É bom, né? Porque como que eu não conseguia entrar Para fazer propaganda assim Pela mídia Eu não sabia No celular Então eu não deixei Só eu ia Até professor Eu tenho três Que eu vou No instituto para fazer Massagem três vezes por semana Eu vou lá Eu faço romiker Sim, eu faço cortesia Umas cortesias Ele conhece e umas que são marcadas Eu faço lá Aí você começou a atender em qual mês? Mais ou menos Dia 15 de novembro 15 de novembro 15 de 11 você começou a atender Exatamente Posso fazer uma conta? Pode, pode Acompanha aí Quinhentos Mais Quatro e duzentos Mais Três e seiscentos Mais Três e quatrocentos Mais Dois e oitocentos Mais Dois zeros cinquenta Mais Mil e duzentos Mais É bom né Pessoal A Irene entrou no nosso curso Em setembro De dois mil e vinte e dois Começou a atender Em novembro E aí no acumulado Deu este valor aqui É bom Irene? Maravilha Maravilha Tchau, tchau.